E agora vou eu entreter E agora vou eu entreter Que já não é noite, é dia Que já não é noite, é dia Boa noite a toda a gente Que o sol da área corte sair E agora vou eu entreter E agora vou eu entreter Que não tendes eu sorrir E não tendes ilusões Aqui no meio Estar uma lupa de beirões E no meio dos aldrabões E no meio dos aldrabões A cantar eu adivinho Venho lá eu da beira baixa A ensinar a palma do mim E quem canta é o Dioguinho O Diogo adivinha Tu tinhas saudades minhas Saudades turras eu não tinha É sábio quem adivinha É sábio quem adivinha Seja hoje ou amanhã E é terra do tal draboeis Por isso que viestes pra cá Dá pra cá e dá pra lá Dá pra cá e dá pra lá Que eu nem mudo alguma fraga Que eu nem mudo alguma fraga Aqui temos dois beirões De Vila Pouca e outro de Braga O Coimbra não se estraga O Coimbra não se estraga E eu não canto à toa E eu sou de Vila Pouca E eu não sou de Lisboa E só tinha saudades tuas Se fosses uma gaija boa Então viestes pra o vinho E então viestes pra o vinho Pra cantar a desgarrada Viestes cantar e ouvir Mas ensinar tu ensinas não Meu amigo e camarada Meu amigo e camarada Que assim é que isto é lindo E aqui nas terras do minho Tu serás sempre bem lindo Isto aqui é lindo Isto aqui é lindo Podia cantar a noite inteira Podia cantar a noite inteira Com respeito à saudade Agora que estou à tua beira Mas olha que saudades eu tinha Era aqui da tua parceira Era aqui da tua parceira E eu não lhe digo que não Já que eu vi até ao vinho Neste final de verão Neste final de verão E eu não voltes conversar Mas uma vez que cá chegamos Vamos cá para cantar E deixa-me lá e eu entrar E deixa-me lá e eu entrar E deixa-me lá e eu entrar Oh padre É falar que postes rolar Se eu fosse uma gaiça boa O viúvo não canta à tua A cantar à desgarrada Mas aqui dais a boa Tens a vista e a afinada Tens a vista e afinada De meu colega e meu amigo De meu colega e meu amigo Aquele que diz a verdade Nunca vai merecer o castigo De certa forma que eu digo De certa forma que eu digo Que é isso não sou obrigado Que é isso não sou obrigado Mas dizei-me aqui nesta hora Como é que vós tendes passado Eu estou bem, muito obrigado Eu estou bem, muito obrigado Nunca vivi de miséria Por emprestar de boa Há sete semanas de feira Agora tu meu Diogo Encomiça as mulheres do João